Olá rapaziada, bom dia, bom dia, mais um vídeo aí pro canal aí Vamos falar um pouco aí hoje sobre o Brawley, né? Tô aqui também, ó, com a Brumachine Vamos falar um pouco aí sobre o Brawley, que é o nosso empadrinhador aí É um tricolor de lilac, né? Com as marcações aí, com destaque bem alaranjado Com esse sangue aí, é um dos poucos aí que tem no Brasil E com essa coloração, essa tonalidade branca no peito Ele tem branco no peito, bastante branco nas faces A história do Brawley é o seguinte, o Brawlão, ele... Eu comprei ele, né? Tava meio que descartando o mercado Tava uns três meses de idade Ele ficava na bairro do pai dele, né? Que é o Aka E tava acostumado, tudo Só que devido aí, que foi o final do ano aí O proprietário do canil lá, que é muito amigo meu, o Lucas Ele saiu pra ter um jantar com a família aí, né? Ele teve fogo de artifício E a gente tem um cachorro aí, né? Vamos ver lá, tem cachorro um dia e dez, vinte vezes mais que a gente Vinte vezes mais que a gente E o Aka Da Baia ali ficou desesperado ali Mordeu na pata do Brawlão, no cotovelo e quebrou em três lugares E era amputação de membro E tem que amputar a pata do cachorro Comprei o cachorro sabendo disso, né? Até porque pra mim era uma ferramenta e tanto Esse dog É o cachorro, velho O Brawlão é o cachorro, velho Ele é fora de série, em temperamento É muito manso, em cor E o cachorro é fora de base Mandou um cachorro muito grosso na Na Raica Ele é um resgatamento aí do Ele é um resgatamento aí da Bugatti Fiona, né? Onde a Bugatti Fiona aí é bisavó da Kitana, que é a mãe dele E mãe do Akan, então veio aqui meio online É... Eu vou tá mostrando o Brawlão, eu vou tá virando a câmera Aí, o que que acontece? O Brawlão tava descartado no mercado, levendo veterinária Veterinária, ó, é cirurgia ou amputação de membros Não te garanto a cirurgia, não O que que eu fiz? Eu moro perto de um rio ali e começou o trabalho com o Brawlão Fiz a terapia, remédio, fumada, aí vai daqui, vai dali É... Pra falar a verdade, eu gastei mais dinheiro que eu recebi Que eu paguei isso Mas o menino tá aí, velho O menino tá aí, fica forte Às vezes ele esquiva um pouquinho torto Mas nada que passe no filhote, alguma coisa assim Eu vou tá virando a câmera, eu vou tá mostrando A história do Brawlão foi bem sofrida, tá gente? Ficou uns três meses de psicoterapia Não tem a paz no chão Afinal de contas, ia ser amputação do membro, né? A gente ralou ali com a sua voz do chão Eu vou tá abenabá e eu vou tá soltando ele É... Pra vocês verem o desempenho do cachorro Não tô fazendo nada do cachorro Corre, brinca, nada Tem até um vídeo no canal aí No meu Insta aí Que a gente vai seguir aí Que eu vou tá... Chega de papo aí Ou eu vou tá virando a câmera aí Mostrando ele Beleza? Vamos que vamos Galera, esse aí é o Brawl Tá, que eu vou tá soltando ele aí Pra galera ver o desempenho do dog Vamos lá, Brawlão Acho que atrapalhou alguma coisa ou não? Vem aqui, Brawlão Aí, ó Ele tá mostrando a rampa aqui É bem... Aí, ó Esse é o Brawlão Vou tá filmando bem ele Vem aqui, Brawlão Aí, galera, ó Tonalidade de laranja Olho bem claro Cachorro aí Top da galáxia Mano um pouco o Brawlão andando aí, ó É... Tá vendo, ó Ele anda bem correto Não aceitou quase nada Só que ele não para quieto É difícil mais, Brawlão Ei, ei Vem aqui, ó Vem aqui Aí, galera Vocês veem aí, ó A coloração do dog Dog é lindo, 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 lindo Tá com um ano e dois meses ainda Tem muito que desenvolver Esse é o Brawlão aí, ó Listo? Vem aqui que ele não fica quieto, vagabundo É a coisa mais linda É nóis Bom dia pra todo mundo aí Boa quarta-feira